Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt, estou voltando agora do curso de alta performance no The Legal Hub, uma turma muito bacana, pessoal dedicado, que realmente quer desenvolver vários projetos, grandes projetos. E lá nós conversamos a respeito de várias técnicas de produtividade, conversamos a respeito de moonshot thinking e também achei interessante uma técnica que eu aprendi no livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. É uma técnica interessante, muito prática e que serve para você organizar principalmente todas aquelas informações, aqueles insights, aquelas ideias, aquelas pendências que você vai acumulando na tua cabeça todos os dias. A nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, para ela realmente ser útil ou ser utilizada com melhor potencial, você tem que esvaziar a mente dessa tralha, dessas pendências que você estabelece. Por exemplo, ah, eu tenho que pagar o boleto no banco, ah, eu tenho, por exemplo, que comprar pão antes de ir para casa, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que terminar o relatório, eu tenho que concluir aquela contestação no processo. Então, você fica guardando essas informações na sua mente e é como se você ficasse colando um monte de post-it na sua cabeça, um monte de post-it na sua testa. Aqui na minha testa infinita, então, não ia faltar lugar para ficar colando post-it, mas no fundo, a cabeça não foi feita para isso. Você tem que estar presente, ágil, para trabalhar com criatividade e para deixar o flow acontecer, como nós já conversamos em vídeos anteriores. Por isso, o interessante é você utilizar ferramentas de captura. Eu tenho, por exemplo, aqui a minha agenda, é de 2019, já está terminando, já mandei produzir, aqui eu normalmente entrego para os meus amigos a minha agenda 2020. Ou você pode utilizar como ferramenta de captura, também analógica, o Moleskine. Eu tenho aqui o meu Moleskine, já vem a canetinha junto, faço aqui, entrego para as pessoas para elas anotarem, ali é algo muito natural para as pessoas. Agora, uma dica muito interessante, utilizando os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, foi uma dica que eu aprendi com a professora Karina Leiser. Ela também fala a respeito de produtividade de maneira muito interessante. Ela diz o seguinte, por que você não pega o teu celular, que está sempre à mão, e ao invés de utilizar algum aplicativo, como o Evernote, crie no seu celular um grupo no WhatsApp, mas um grupo no WhatsApp onde só você está. Então você coloca você, um amigo teu, cria ali, eu tenho aqui um grupo no WhatsApp, que é Marcos Captura, por exemplo, só tenho eu nesse grupo. E eu vou tirando foto quando encontro alguma reportagem interessante, alguma imagem interessante para utilizar mais tarde, ou dou, printo a tela, né, quando tem alguma coisa interessante, uma foto, uma imagem, ou às vezes gravo ali uma informação para utilizar mais tarde, e é algo muito útil, é algo automático que você usa a seu favor. Então fica aqui essa dica muito interessante, como ferramenta de captura, aonde você esvazia a mente, para poder produzir mais, produzir melhor, criar um grupo no WhatsApp onde só você está. Então se alguém tiver alguma dificuldade para criar esse grupo, se quiser que eu ajude, mande aqui nos comentários também, tá certo? Então essa é a dica de hoje, um grupo no WhatsApp onde só está você, e você guarda essas várias pendências, várias informações, para canalizar de maneira melhor, deixa a mente sempre livre, certo? Sucesso!